Levo os olhos para o monte E onde o meu socorro vem A esperança pressupõe a espera E logo vem o rei A palavra me guiará O caminho estreito ao lar A promessa não falhará Mais a meia noite o céu se abre No horizonte a luz que enche toda a terra Eu vei Acorda os que dormem no Senhor O choro torna-se em louvor E todo olho lê Se a morte me silencia Ainda não é o fim Minha fé não vê Com Cristo morto mais que ressurgir E a canção do Cordeiro lá Ressoa como um alto mar Justos são teus caminhos, Pai Mais a meia noite o céu se abre Abre o horizonte a luz que enche toda a terra Eu vei Aleluia! Acorda os que dormem no Senhor O choro torna-se em louvor E todo olho lê Ver o Cordeiro de Deus que está em seu santo trono Veja, tudo se fez novo Mais a meia noite o céu se abre Mais a meia noite o céu se abre No horizonte a luz que enche toda a terra Eu vei Acorda os que dormem no Senhor O choro torna-se em louvor E todo olho lê Ver o Cordeiro de Deus que está em seu santo trono Então houve um novo céu e uma nova terra O primeiro céu e a primeira terra desapareceram E o mar sumiu E agora a morada de Deus está entre os seres humanos Aleluia! Aleluia!